Filho, você já tá torrando o seu pãozinho na sua panelinha? Hum? Ai, que gostoso! Parece que tá muito bom! Ei, que alegria é essa, filho? Nossa, esse pão parece que tá muito bom! É! Isso! Isso! Que delícia, pão! Toma mais tira! Esqueci de... O banquinho! Fala pra tira! O que? Não, pra você eu não posso te contar O que que eu vou pedir no Natal? Hum... Só isso eu não posso falar! Gente, que é kiwi, cortadinho! E daí eu dei pra ele O garfo a primeira vez E fiquei observando, né? E aí ele foi direitinho Aí quando tá filmando ele vai com a mão Que delícia, né, meu amor? Olha o pãozinho Olha só os macaquinhos pulando Eles não são engraçados? Hum... Que gostoso, mamãe! Tá gostoso? Hum... Tá? Se você está contente, grite, viva! Viva! Se você está contente, grite, viva! Viva! Se você está contente, grite, viva! Isso! Parabéns! Pronto, mamãe! Você fez cocô, né, Pedro? Vou colocar a cadeira Ó, a cadeira não existe mais O meu boquinho Para se enfrentar Olha só! Boa tarde, gente! Boa tarde porque são uma hora da tarde Estou aqui com meus amores Kaori tá aqui O Kaito da mamãe tá aqui Estamos indo ali no correio E depois a gente vai num lugar muito, muito, muito longe Enquanto a mamãe preenche as coisas aqui Kaori dá uma distraída no Kaito Bom, gente Uma tarefa foi cumprida, né? Foi! Agora é... Agora nós vamos... Banco do Kaito! É, eu vou numa... Tipo uma secretaria de escola E aí na saída do correio Tinha uma banquinha com lencinho de álcool em gel Ó, tinha um lencinho com álcool em gel Em gel não Tinha um lencinho com álcool pra gente limpar a mão É, esse daqui E hoje também tem barraquinha aqui no restaurante, ó Eles acharam jeito de vender, né? Bacana! Que alegria que é essa, meu Deus! Que alegria que é essa, mamãe! Isso, vem com a mãozinha dele Mas essa irmã cuida de mim, gente Ela cuida muito Pronto? Podemos ir? Podemos ir Nossa, por onde ele passa ele vai dando tchau agora Ô, Nene Simpatia Você sabe o que eu tô falando de você, né? O Mister Simpatia Nós estamos andando aqui numa avenida Olha, será que é isso? Salão de cabeleireiro O grudinho tá aqui, ó Grudadinha, né, mamãe? Né, princesa? Tá cansada? Não Não? A gente tá andando já uns, sei lá, uns 15 minutos Olha isso, olha isso Gente, agora a gente tá esperando Tem até um berço aqui, se precisar A gente tá aqui esperando, né, meu Peter? Hum? E esse menino não para Não para, ele não para Gente, desculpa por não ter filmado vocês É porque tava com vírus, né? Gente, desculpa por não ter filmado vocês Por causa Por causa Tem muita gente, né? Aí não dá, né? Né, mãe? Tem lugar que não pode filmar, né? É Aí aqui não dá pra filmar Senão a gente ia filmar, né, mãe? Aí Aí a gente viu o negócio Aí, isso aqui tem um tegaminho Um tegaminho é um papel Aí esse papel vai vir lá em casa Né? Aham No mês 5 e no mês 6 Tô ansiosa Pra saber qual é a reação da mamãe Gente Agora a gente vai esperar A carta vir no mês 6 e no mês 5 A gente tava na prefeitura E tal Gente A gente tá passando agora em frente O restaurante de sushi Aquele de esteirinha, sabe? É o Kappa E o Kappa é um dos restaurantes Que a gente sempre vem Comer sushi Aí dá uma dó Porque tá aberto Mas quase não tem ninguém, né? E eu não sei como que eles fazem Nessa situação, né? Porque Eu também queria ir Só que não dá pra ir A gente A nossa família Não quer ir Porque não dá pra ir Nesses dias, não Não As outras famílias Podem ir É Se quiser Se quiser pode ir, né? Mas nós optamos por não ir, né? É Obrigada Da mamãe Obrigada Mamãe, 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 obrigada Vai levar ela na pia para a mamãe? Opa, pulou! Faz nada, levanta. Ah, mas é muito moço esse menino, obrigado, parabéns! A tampa da mamadeira que eu peguei e a minha mãe se assustou falando que só tinha uma. Viu como é a bolsa do desejo? Essa Kaori, melhor irmã, toda vez que eu saio eu sempre esqueço alguma coisa. Hoje eu falei para ela que eu queria levar dois copinhos de água para o Kai, porque está calor. Da outra vez que eu saí ele tomou tudo rapidinho. E eu nem pensei nisso, na verdade eu só fui fazendo. E aí toda vez que a gente sai, as coisas que eu esqueço, a Kaori vai pegando tudo. Ela vai indo atrás de mim e vai pegando tudo. Aí quando eu falo, ai, deveria ter trazido. Ela tem essas bolsinhas mágicas dela, sai de tudo aqui de dentro. Né, Kaori? É. Viu como saiu essa mamadeira? Cadê o Nico? O Nico está aqui já com a mamadeira. Que eu peguei. Não é, Vila? Porque daquele dia ele tomou toda a água. Aí, tipo, ele estava com mais sede, porque eu dei mais água para ele da minha garrafinha, né mãe? Isso. Então bora lá, partiu. Olha o que eu achei aqui. Aqui está cheio de garrafas. As nossas caminhadas. Vou jogar tudo ali. Foi. Foi. Vamos. Por isso que é bom essas maquininhas pelas ruas. Antigamente, tinha bastante maquininhas de cigarro. Aí, depois eles foram dificultando. Eles aumentaram o valor do cigarro. Depois, para comprar nessas maquininhas. Eita, Kaido. Eita. Eita, mamãe. Para comprar nessas maquininhas. Eita, mamãe. Era só quem tinha um cartão que você fazia, se eu não me engano, na prefeitura. E aí, agora você raramente encontra uma maquininha de cigarro. Não encontra mais. Até acha. Mas assim, é bem pouco. Bem pouco. Então, cartão. Cartão. Aqui, ó. Calma a gente. Alguém nos comentários falou assim. Ah, sua quarentena está sendo diferente da nossa aqui no Brasil. Gente, o que acontece é assim. Aqui no Japão, não entrou em quarentena. Eles têm uma lei que eles não podem, tipo, obrigar ninguém a ficar em casa. Então, está tudo aberto. Está tudo funcionando. Eles colocaram em estado de emergência. Onde algumas coisas vão fechar. Algumas coisas eles perdem. É, aí eles vão adaptando, entendeu? E eles pediram para a população onegai. Onegai é uma palavra chamada em japonês que é por favor. Então, eles pediram onegai. Tipo assim, por favor, não saia mesmo. Para que a população fique em casa, né? E tipo, esse não saia é para você não sair. Bater perna, ir no shopping. E sei lá, ficar zanzando, né? Mas, quando você tem alguma coisa para resolver na rua, a gente é obrigado a sair, né? Em mercado, essas coisas, alguns lugares, depois que entrou em estado de emergência, eles não colocaram quarentena. Mas, eles colocaram o Japão em estado de emergência. Então, em alguns lugares, alguns mercados, eles diminuíram o horário de funcionamento. Eles estão fazendo assim, dessa forma. Entendeu? Então, quando eu falo assim, ah, eu me coloquei em quarentena. É porque, gente, eu estou desde fevereiro praticamente sem sair de casa. E aí, quando eu saio, é o dia que eu filmo para vocês um pouquinho do que acontece, entendeu? Então, é isso. Gente, eu preciso ir no correio. E, quando eu saio também, eu procuro não ficar meio habitolada, né? Se não, nem na cestinha do mercado eu quero pegar. Quando eu fico num sistema assim, habitolação. E aí, o copinho chegou. Vamos abrir.